A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu ouvi falar do golpe militar, estava num ônibus viajando de Belo Horizonte para Boa Esperança. Viu aquele alvoroço dentro do ônibus. Quando chegamos a Boa Esperança, nos reunimos uns quatro ou cinco num hotel e ficamos conversando a respeito do golpe militar. Esses escondidos. Todo golpe é encarado por alguns poucos como coisa boa. Mas, para a maioria dos habitantes do país, acredito que seria um golpe sujo. As ideias eram publicar um jornal em São Sebastião do Paraíso, quando não havia nenhum jornal que se opusesse ao status quo. Nós procurávamos apontar os problemas que havia na periferia. Subemprego, condições de habitação muitas vezes precárias. Então, a gente procurava esses assuntos. Era um grupo de estudantes, mas que não residiam propriamente em Paraíso. Estudavam fora da cidade. E se reuniram lá com a ideia de fundar um jornal. E um dos que apresentaram a ideia era Antônio Maria Claré Lousada de Lima. e, junto com ele, o professor Sebastião Fulain, para editar a primeira edição do jornal, representado aqui por esse papel xerografado. Eu fui acompanhado pelo Sebastião Fulain, professor de segundo grau em São Sebastião do Paraíso. Sebastião Fulain e eu nos dirigimos à cidade de Passos. Permanecemos lá a noite inteira para esperar a publicação do jornal. Voltamos para Paraíso muito satisfeitos por ter editado o Alternativo. Eu já fazia uma política de oposição filiado ao PT. Oficialmente não houve apoio do PT. Era bem recebido, mas não havia um compromisso financeiro de ajuda. A filiação ao PT me foi oferecida por uma estudante. Cheguei a ser presidente do diretório de São Sebastião do Paraíso. Os políticos do PMDB queriam que eu me filiasse ao PMDB, mas eu já tinha firmado um propósito de me filiar ao PT, que nasceu em 1980. Aqui está, então, a primeira edição do jornal Alternativo. Quero acrescentar que esse título Alternativo fui eu que desenhei como se estivesse escrevendo a pincel, a mão livre. A escolha do nome já tinha sido feita antes, antes da publicação da primeira edição. O subtítulo, digamos assim, é nome de guerra, é o jornal Realidade. 42 edições, mais ou menos uma vez por mês. E essa primeira, essa última edição saiu na primeira quinzena de dezembro de 84. Não me lembro quantos exemplares que saíam de cada vez. Havia assinantes, mas os assinantes nem sempre cumpriam o compromisso. Eram assinantes, mas atrasavam os pagamentos, deixavam de pagar. Então não havia uma arrecadação suficiente para manter o jornal. Eu era obrigado a bancar o jornal do próprio Bolson, como de fato aconteceu. Nem toda a edição do Alternativo trazia algum artigo meu, mas quase sempre era. Bom, em parte havia as opiniões de leitores, né? De leitores de partido, partido de oposição. Havia opiniões a respeito, mas a diagramação, a escolha dos artigos eram feitas por mim. E o Sebastião Furlan, o meu companheiro de jornal e de partido, ele fazia a diagramação, porque ele já tinha trabalhado na Folha de São Paulo, se não me engano. Ele já tinha uma experiência de diagramação, de impressão, diagramava num rascunho de quatro páginas. Se houvesse mais páginas, ele diagramava para mais páginas. Aí surgiu a ideia maravilhosa de comprar uma linotipo. Não foi tão maravilhosa assim. Eu fui de ônibus, acho que fui de carro mesmo, até a cidade de Viçosa, porque eu sabia que em Viçosa havia máquinas de linotipos. Linotipos, né? Linotipos. E comprei lá uma intertype. Era semelhante a linotipo. Então, alguma coisa saía, mas não havia muita confiança no resultado da intertype. Eu ficava embaixo, catando milho, dedilhando lá, e o seu pai lá em cima, fazendo as matrizes, as letrinhas. Colocando as matrizes. Correndo direitinho, porque ela escapava às vezes, né? E acontece que numa dessas, o que caiu foi uma prancha toda em cima do meu dedo. Perdi essa unha. Fiquei meses com esse dedo aqui desse tamanho. O problema maior era encontrar uma editora, uma gráfica, que estivesse em condições de publicar no jornal. mesmo porque o número de exemplares não era muito grande. Não podia ser muito grande. Então, eu viajava com o meu carro para Ribeirão Preto, para Passos, para Guaxupé, para Botelhos, a serviço do PT, para Postos de Caldas, a serviço do PT, convocações de comícios, né? Então, eu rodava quase que o sul de Minas inteiro. O jornal foi pulando daqui para ali para poder sair publicado, né? Uma pessoa que ajudava muito era a Sônia Casavara, uma loura que morava lá. Ela dava todo o apoio. Outro que apoiou também foi Oswaldo Brochado. Alguns participantes do Alternativo foram procurar o Lula, provavelmente em São Paulo. E obtiveram dele uma entrevista. A gente sentia que havia uma oposição, uma, como se diz, uma... Um estado de espírito contra qualquer publicação contra o governo local, governo nacional. A gente sabia. Alguns se opunham ocultamente, né? Então, a publicação do jornal teve de ser quase sempre fora da cidade de São Sebastião do Paraíso. Parece-me que nunca foi editado, publicado em São Sebastião do Paraíso. Todos os exemplares do Alternativo foram parar nas mãos do secretário de Cultura de Paraíso. Agora, ninguém é testemunha do que ele fez com o jornal. Se ele queimou ou se jogou simplesmente no lixo, a gente não sabe, né? Eu tirei a cópia das primeiras, das primeiras páginas de cada exemplar. Mas não tirei cópias de todas as páginas do princípio ao fim. Ia ficar muito caro. E eu achei que a Secretaria de Cultura de São Sebastião do Paraíso teria um chefe que preservasse a memória do Alternativo. Isso não aconteceu. A história é contada pelos poderosos. Eu acho que não perdi tempo fazendo circular um jornal. Porque muita gente se lembra. O jornal deixou marca. Há muitas pessoas que se lembram do jornal. Eu acabei com o jornal. Como é que está saindo agora uma entrevista e um vídeo a respeito do jornal? Deixa eu ver com o jornal. Desculpa. Obrigado.